Existem víboras em quase todo o mundo. Exceto na Austrália, a família Viperida se espalhou por vários cantos do mundo. Mas no México, a gente encontra algumas víboras bem curiosas, porque elas têm chifres. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre essas espécies. E se você quer conhecê-las, já vai deixando aí o seu like da confiança. Enquanto está entrando a nossa vinheta, já se inscreve no canal, porque está começando mais um Papo de Cobra. No México, a gente encontra algumas espécies de cobra que possuem chifres. Na verdade, esses chifres são escamas modificadas projetadas para frente. Esses chifres podem ajudar a camuflar a cobra no ambiente. Principalmente as espécies que ficam mais paradas, possibilitando que elas fiquem à espreita, para ainda dar uma emboscada nas suas presas, em vez de persegui-las. E no México, a gente encontra algumas dessas espécies bem curiosas. A primeira é a cobra mexicana de chifres. Olha ela aí. Ela pertence à espécie Ofriacus ondulatus. Ela ocorre em áreas elevadas do sul do México, que podem atingir até 2.800 metros de altitude. São víboras de tamanho médio, que podem alcançar até 70 centímetros de comprimento total. Elas podem ser tanto terrícolas quanto arborícolas, escalando árvores de até 4 metros de altura. Mas mesmo escalando árvores, elas não têm a cauda prêncio diferente dos outros viperídeos que vivem em árvores. Elas se alimentam de pequenos roedores, mas também de lagartos. Principalmente quando elas estão nas árvores. Elas possuem hábito diurno, elas vivem de dia, porque a noite é muito frio nessas regiões. Então, o melhor mesmo é caçar durante o dia. Elas são vivíparas e a soniada pode resultar de 3 a 13 filhotes. E como todo viperídeo, ela é venenosa, uma cobra venenosa. E o veneno dela é um veneno hemorrágico. Ou seja, a pessoa que é acidentada por essa cobra acaba tendo vários sangramentos constantes e é preciso tratamento com soro antiofídico. Mas ela não é a única espécie de cobras de chifres desse gênero. Existem também duas outras espécies. A Ofríacus esmaradignus e a Ofríacus esfenófis. Mas o gênero Ofríacus não é o único gênero de cobras de chifre que ocorre no México. A gente também tem um outro gênero, o gênero Mixcloatus. E temos a espécie Mixcloatus melanurus, que é a víbora de chifre da cauda preta. Entenderam a espécie, né? Melanurus, cauda preta. Melano é escuro, negro. Urus é cauda. Então melanurus, o animal que tem a cauda preta. Antigamente, essa espécie estava incluída no outro gênero, no gênero Ofríacus. Mas agora ele já foi separado em um gênero à parte. Qual é o motivo? Eles se diferenciam pelos tipos da escama subcaudal. Na Ofríacus ondulatus, que a gente falou antes, as escamas subcaudais são inteiras. Porém, em Mixcloatus melanurus, essas escamas são divididas. Essa víbora também ocorre no sul do México, olha aí, nessa pequena região do sul do México. Mas o seu habitat foi extremamente reduzido pela criação de gado e por áreas de agricultura. Acredita-se que atualmente essa espécie está com a área tão reduzida e pode chegar, no máximo, a 6 mil quilômetros quadrados. É, vivendo numa área tão pequena, os pesquisadores já acreditam que ela esteja em riscos de extinção. Dentre essas espécies de cobra de chifre que a gente está falando, ela é a menor, tem o menor tamanho. Ela atinge, no máximo, 58 centímetros de comprimento total. Diferente da espécie anterior, a víbora de chifre de cauda preta é totalmente terrestre. E normalmente são encontradas abrigadas embaixo de cactos ou troncos, nas áreas semidesérticas. Ela também caça pela manhã, evitando a temperatura fria da noite. E as suas presas também são pequenos mamíferos e também lagartos. Ela também é vivípara e ela pode parir de 5 a 8 filhotes por gestação. E o seu veneno é igual ao anterior, também é um veneno hemorrágico, deve-se tomar cuidado. E nesse gênero, Mixcloatus, a gente tem também duas outras espécies. Mixcloatus barburi e Mixcloatus browni. Mas essas duas, elas não têm chifres. Então, a gente não vai falar aqui nesse vídeo, não. Mixcloatus barburi e Mixcloatus barburi e Mixcloatus.